Aí, filma aí, vai! Vai filmando, vai! Vai! Um, dois, três, quatro, cinco Opa! Ela vem, ela vem! Ela vem! Deu sorte! Ela vem! Deu sorte! Deu sorte, deu sorte, deu sorte, deu sorte, foi sorte que ela voltou, velho, é verdade! O menino foi ligeiro, rapaz! É, velho! Opa! Eu acho que tem que ser rápido, rapaz! Tem que ser rápido! Vamos! Rapidez, rapidez! Vai! Opa! Oi! Opa! Cuidado! Foi não, foi não? Foi não! Opa! Opa! Um, dois, três, quatro, cinco! Tá valendo! Opa! Olha o meu cabelo, viado. Opa! Eu perdi, eu perdi. Um, dois, três, quatro, primeiro, quatro, cinco. Não, eu não fiz nada. Cuidado, cuidado. Não fiz nada. Vai ter que ser rápido, caralho. Um, dois, três, quatro, cinco. Cuidado. Vai. Chega mais Bertulli, oito, o vagabundo. Perdi, eu perdi. E aí